Senhoras e senhores vereadores, muito boa tarde. É um prazer poder compartilhar a tribuna com Vossa Excelência de novo. Boa tarde a quem nos acompanha no plenário da Câmara Municipal, bem como ao animado grupo que está ali também no Salão Nobre da Casa. E um boa tarde especial a você que nos acompanha através da TV Legislativa, bem como através da internet. Senhoras e senhores, trago aqui hoje três assuntos importantes que eu quero fazer destaque. O primeiro deles, um contraponto aí, a gente já viu muitas vezes, vereadores aqui se manifestando contrário, né, a prática ou a fórmula ou o jeito de fazer política dos pequenos, aliás, de fazer imprensa, dos pequenos veículos de comunicação do município de Blumenau. E eu queria fazer aqui hoje um contraponto a isso. E destacar com Vossas Excelências a capa do jornal A Voz da Razão. Primeiro que é um jornal que há muito tempo é publicado, editado aqui, pelo Ayrton Floriano e pelo Góes. Mas a capa do jornal deste mês é algo absolutamente a se destacar. Porque nem os maiores veículos de comunicação aqui de Blumenau se deram ao trabalho de fazer um reconhecimento a duas manchetes muito específicas feitas aqui pelo jornal A Voz da Razão. A primeira delas, a grande foto, a tragédia do Garcia, que completa 25 anos. O vereador Wanderlei lembra bem disso. Em 1990, nós tivemos uma grande tragédia na cidade de Blumenau, o que marcou, eu acho, a geração de lá para diante, em função de mortes, do que aconteceu. E não se houve destaque nisso. E Blumenau, que constantemente passa por catástrofes naturais, eu mesmo não canso de reafirmar aqui, eu entrei nessa casa com o pé na lama e a gente vem trabalhando diuturnamente para poder melhorar o trabalho da conscientização das pessoas em função da prevenção a isso que aconteceu. O jornal A Voz da Razão destacou isso. E o segundo, eu queria que desse um close ali no jornalista Celso Ferreira, que durante 60 anos deu a sua contribuição para a imprensa nacional e aqui local. 16 anos trabalhou conosco aqui na cidade de Blumenau. Foi um grande comunicador da CBN e da Rede Fronteira de Comunicação. Uma pessoa de grande estima na cidade, muito competente no que fazia. e recebeu esta única homenagem com foto da imprensa escrita na cidade de Blumenau. Então, se fazer um registro pela fórmula, pela competência utilizada pelo Ayrton, pelo Góes, na confecção dessa edição do jornal A Voz da Razão, que merece um destaque especial e recomendo a leitura a todos. Segundo, senhoras e senhores, eu queria falar, na minha peregrinação pelas comunidades da cidade, eu fiz visitas na semana passada ao bairro Boa Vista, que talvez por se tratar de uma comunidade de certa forma isolada, só tem uma rua de entrada e uma de saída, passa ao léu muitas vezes do próprio poder público. Eu queria compartilhar com vocês algumas fotos, na expectativa de que nós consigamos resolver alguns problemas. Vamos lá às primeiras fotos. Primeiro, o bairro Boa Vista, ele é do lado, do centro da cidade, mas às vezes a gente acaba encontrando algumas coisas engraçadas. Para nessa foto um pouquinho, Ari. Você sabe o que é isso? Esses são, vereador Vanderlei e vereador Adriano, os 700 metros que faltam para nós conseguirmos fazer o contorno de entrada e saída do Boa Vista através da rua Walter Berner. Não existe uma explicação lógica para que o governo não conclua essa obra que se iniciou há anos atrás, durante a administração do prefeito João Paulo e que está literalmente abandonada, arriscada do mapa de investimento do município e a Secretaria de Obras não dá a resposta do porquê não concluir isso. O que acontece com isso? Acontece que aquela rua, aí vem as outras fotos da própria Walter Berner, aquela primeira foto é interessante, Ari. Olha só, esse é o resultado e a população, sabendo que ali está literalmente abandonado, acaba depositando lixo, acaba soltando animais abandonados e assim por diante. Esse é o reflexo de um dos problemas que a gente tem que ver em relação ao bairro Boa Vista. Olha aí, isso é na margem do rio, na Walter Berner, na Rua da Pedreira, comumente chamada. Indo adiante, eu quero mostrar a vocês as fotos da Praça do Boa Vista. Poxa, quantas e quantas academias ao ar livre estão sendo inauguradas na cidade? Esse é o estado da Praça do Boa Vista. A área de esporte é absolutamente abandonada, não tem tabela de basquete, não tem traves de futebol, não temos o acompanhamento do poder público e também não tem a mobilização da própria Associação de Moradores da comunidade. que durante muito tempo esbravejou para falar sobre várias coisas, mas não tem condição de se mobilizar para ir reivindicar o que realmente precisa. Eu ainda tenho fotos do Boa Vista, mas ouço primeiro, com muito prazer, o vereador Adriano Pereira. Ouvimos em uma parte o vereador Adriano Pereira. Doutor Fábio Filipe, eu quero ser solidário com as reivindicações dessa comunidade. Desde o início do mandato temos acompanhado as prioridades elencadas pela Associação de Moradores, pelas lideranças daquela comunidade, por pessoas que já nos recorreram também para solicitar soluções para essa questão da praça, para outras melhorias também que ainda precisam naquela, de fato, no bairro Boa Vista como um todo. E com relação a Walter Berner, inúmeras vezes já trouxe nesta casa. Tinha a placa do Badesc, foi tirada a placa do Badesc, foi até trocado um dia e colocado a placa com outro nome. Eu tenho todos esses recortes e registros aí arquivados dessa situação. Essa rua parece que também estava na questão do tapete negro, é o que alegam, enfim. Mas, enfim, o que de fato é importante é que seja concluída essa obra, ou seja, entregue essa obra e pavimentado de uma vez por todas a rua Walter Berner, bem como se solucionar o problema num bairro, com a situação da praça, da forma que a V. Exª ali bem mostrou com as imagens, fica difícil realmente a comunidade ter uma opção de lazer, de esporte, de realmente poder ali ter um local prazeroso para se reunir com a sua família, com seus filhos, enfim. É lamentável esses retratos trazidos dos bairros da nossa cidade, que a gente traz de outros também, na tarde de hoje do bairro Boa Vista, com muito bem pontuado por V. Exª. Obrigado. Obrigado, vereador Adriano. Ouço, com prazer, vereador Célio Dias. Ouvimos em a parte do vereador Célio Dias e logo após a parte do vereador Célio Dias, vereador Fábio Fê, V. Exª tem 2 minutos e 30 para a sua conclusão. Vereador Fábio, eu sou testemunha que V. Exª é um defensor daquela comunidade do Boa Vista, V. Exª sempre está presente ali, mesmo ausente desse parlamento, V. Exª estava cobrando e reivindicando melhorias para aquela comunidade. A situação da Walter Berner é uma vergonha, e que eu tenho certeza, até conheço alguns moradores daquela região, e eu disse, olha, eu tenho certeza que com a ajuda de vocês, porque o vereador não consegue nada sozinho, com a ajuda de vocês, com a mobilização de vocês, aquela obra, e principalmente aquela praça, vai ser reurbanizada. Parabenizar a V. Exª por seu pronunciamento. Obrigado, vereador Célio. Eu quero um dia retratar, vereador Adriano, a forma alugada que algumas bocas do Boa Vista usaram a questão do tapete negro para limar a possibilidade de investimentos lá, mas vou deixar para tratar isso em outro dia. Quero continuar mostrando as fotos, porque eu tenho outro assunto ainda para concluir, para finalizar, a necessidade de nós termos definitivamente aplicado a questão das faixas elevadas, também lá no Boa Vista, porque tanto a escola Fernando Osterman, quanto o CI, professora Maria Zimmermann, necessitam de investimentos também nessas áreas. Então, ali nós temos também as fotos da escola e do CI. Bem, agora, deixando esse assunto para uma oportunidade propícia, eu queria ainda dividir a tribuna de hoje, o tempo que me resta, para tratar sobre um assunto especial, que é a Oktoberfest. Já discorri um pouco junto ao vereador Ivan Atos no discurso dele, mas eu quero falar sobre os trajes típicos e pedir para a TVL soltar um pouco de imagens. Vocês viram, e quem foi à festa, pode observar, o secretário Ricardo vai me passar com precisão os dados das catracas que acessam os trajes típicos, que as pessoas de traje típico acessam durante a festa. Mas é inegável que o número de pessoas que usam traje típico e embelezam a festa, se mantém, quem sabe até se ampliaram ao longo dos últimos anos. Eu queria aqui fazer um destaque especial. O primeiro, que eu relutei muito, que nós, infelizmente, não tivemos força política o suficiente, mas que nós não derrubássemos a lei que dava gratuidade às pessoas que iam à festa com traje típico. Porque eu tinha receio de que isso ia evoluir. E acho que esses números que eu vou receber vão comprovar se evoluiu ou se evoluiu isso. Agora, que é inegável que a lei, vereador Beto, que foi aplicada ao longo dos últimos anos, durante o mandato do prefeito João Paulo, que deu gratuidade a quem usou o traje típico, que aperfeiçoou o uso do traje típico, que pediu para que as pessoas usassem o traje típico de forma adequada, teve o seu valor. Porque mesmo agora, cobrando a meia-entrada de quem usa, as pessoas que gostam e que valorizam a cultura, através da vestimenta, porque existem várias formas de se valorizar. Mas quem gosta e quem usa e quem valoriza, através da cultura da vestimenta do traje típico, continuam usando. Então, eu quero parabenizar os blumenauenses, que, da sua forma, contribuem para o engrandecimento, a valorização e o aumento da qualidade da Oktoberfest e Blumenau. Senhoras e senhores, para finalizar, vereador Ivanates, eu acho que nós devemos, mais uma vez, fazer uso do espaço do Parlamento da Casa para poder fazer a discussão sobre o desfile da Oktoberfest. Eu acho que tem muitas coisas que precisam ser valorizadas. Eu assino embaixo de todo o encantamento que o Planeta Péia, eu desfilei muitos anos do Planeta Péia, o encantamento que eles trazem para a Rua 15 e do benefício que o Nerino, as suas ideias e os seus sonhos foram realizados através disso. E acho que eles devem, sim, receber incentivo do Poder Público, assim como todos aqueles que têm o mesmo sonho que o Nerino Furlan em poder trazer para a Rua 15 um pouco da nossa cultura, da nossa história, dos sonhos da gente de Blumenau. E acho que esse Parlamento pode fazer uma discussão adequada em relação a esse assunto, sim. E quero contar com apoio e colaboração dos senhores para que nós possamos, através da associação... Através da associação dos grupos que desfilam no Oktoberfest, através do Planeta Péia e de todos aqueles que se colocam à disposição para construir isso, façam isso no Espaço Democrático e a Câmara Municipal. Obrigado.